É Sabrina, a gente se uniu pra falar de amor Que é sempre bom, né? É isso aí, buchecha Vamos contar mais um pouquinho dessa história de amor Eu te neguei, não te amei Eu vacilei, nunca te dei valor Te esnovei, te desprezei E hoje sou eu que quero teu amor Agora eu sou negatário Do tino implacável da lei Hoje eu estou solitário Ciente do vacilo que eu dei Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar Abrir o coração Te torna dom, dom, dom Você jurou que era amor Eu inocente, logo acreditei Você brincou e judiou E até hoje não me recuperei Agora eu sou a resposta Do tino implacável da fé Sei que o amor é uma aposta Tenta mal me quer, vem me quer Pode me invadir Te quero pela vida inteira Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar Abrir o coração Te torna dom, dom, dom Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar Abrir o coração Te torna dom, dom, dom Pode me invadir Pode me invadir Te quero pela vida inteira Vem abusar de mim Vem abusar de mim Dá de novo aquela suadeira Hoje se eu te tocar Tu vai se render a paixão A gente vai se amar A gente vai se amar A gente vai se amar Abrir o coração É que no fim do que é No fim do que é Legenda por Sônia Ruberti